Antigamente a botinha rigideira Ai, 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 se o vovô fosse vivo, pegava um por um Tirava as putinas e punha uma enxada na mão de cada um Antigamente os cabelos bem compridos De tranginha e cachinhos era coisa de mulher As cabeleiras dos rapazes precisam zelo Eles nunca vão dormir sem pôr bobe nos cabelos Ai, 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 se o vovô fosse vivo, pegava um por um Tirava as putinas, cortava os cabelos e punha uma enxada na mão de cada um Antigamente a carcelanca apertadinha Era coisa de mocinha pra chamar bem atenção Hoje os rapazes também usam a carcelanca Que olhando no repente causa muita confusão Ai, 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 se o vovô fosse vivo, pegava um por um Tirava as putinas, cortava o cabelo Trocava logo a calça e punha uma enxada na mão de cada um Tchau, 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 tchau